O aumento dos gânglios, que a gente chama de íngua, muitas vezes se relaciona a doenças infecciosas, mas em um percentual não desprezível de vezes é relacionado a uma doença grave, chamado linfoma. Os linfomas são doenças muito curáveis, que com o tratamento adequado podem fazer a pessoa voltar a ter a sua saúde normal. Para uma questão de saúde, quando observarmos a presença de algum aumento de ínguas, alguma bolinha embaixo do pescoço, na região das axilas ou nas virilhas, devemos procurar um médico. Na maioria das vezes, poderá ser uma reação normal do organismo, mas se identificarmos precocemente o linfoma, é uma doença que com o tratamento adequado tem uma chance de cura muito alta. Música Música